Os pensamentos, eles são um pouco diferentes, eles estão separados das emoções, das sensações e das fotos, porque eles estão ali no lado esquerdo do cérebro, nesse processo de fazer a peneira, né, do processamento. Os pensamentos são aquilo que a gente pensa, o que a gente diz pra gente mesmo e sobre como a gente diz sobre a nossa história de vida através do uso das palavras. E as crianças, elas podem aprender a dar atenção pra esses pensamentos que estão ali no cérebro dela e entender que elas não são forçadas a acreditar em tudo, em tudo que elas estão pensando. Elas podem também aprender a argumentar contra essas ideias, contra esses pensamentos que não estão ajudando elas, que estão desfavorecendo. Quando elas dizem pra elas mesmas sobre esses argumentos, com esses argumentos, elas acabam direcionando a atenção, retirando ali do aro, da roda da consciência, que está limitando a forma delas enxergarem toda a situação e o processo. E aí elas conseguem chegar a uma situação de felicidade e de progresso, de maturação. E essa visão mental vai permitir com que eles retornem, as crianças retornem para o centro delas mesmas e dêem atenção para os pensamentos delas, para elas, que no caso aqui é como se elas, é como não, elas se descobrem naquele momento, elas se percebem. E a partir desse lugar consciente, ou seja, a partir do momento que elas sabem daquilo que elas estão sentindo, elas podem falar para elas mesmas e, de uma forma boa, elas podem se lembrar sobre as outras palavras que estão ali no aro e também sobre os outros pensamentos e sentimentos que também são uma parte importante delas mesmas. Se você gostou desse assunto, deixe o seu like, comente com o seu feedback, se inscreva também no meu canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.